Pessoal, essa é a Top Gun 100, 14 centímetros, 14 gramas, 10 centímetros. Ela flutua a mais ou menos 45 graus, eu vou fazer o vídeo com ela pescando na prática, porque eu acabei de botar ela na água ali, a primeira coisa que aconteceu foi um triquezinho, atacar. Então, enquanto eu explico aqui algumas coisas sobre ela, a gente vai pescando na prática, tá? Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Então aqui pessoal, estou zarando com ela, ela é principalmente zara. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. São tão pequenininhos os peixes que estão aqui que não pegam ela. Então, como vocês viram aí, chama muito, né? Tem um rato em estridente, não é muito alto. Mas é suficiente aí para atrair os tucunarés. Ela é principalmente zara, só que ela consegue fazer o nado um pouquinho errático, né? Já que ela fica meio inclinada na água. Fica ali a 45 graus. É uma isca extremamente chamativa, tá? Pega muito peixe. Eu vou pedir para você que use essa isca. Deixar nos comentários os resultados que você tem com ela. Para mostrar para as outras pessoas também, que não é só o que eu estou falando aqui, né? São resultados práticos de várias pessoas. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. E não é só nesse vídeo aqui, tá? Escreve aqui para mim nos comentários onde você pesca, que peixe você pesca e se essa isca, caso você use, né? Se ela te dá bons resultados. O vento não está deixando eu fazer nenhum arremesso rasante aqui, pessoal. Está horrível de vento. Mas vamos lá. Tem que fazer forte aqui e segurar, né? Então, enquanto eu tento pescar um toconaré aqui para mostrar para vocês, escreve aí para mim a sua experiência com essa isca. E, por favor, faça isso com as suas iscas preferidas, né? Escreve aí, Marcel Werner e o nome da sua isca. É a Borá? Essa sua isca preferida é a Borá. Você vai lá e escreve, ó, isso aqui é a Borá, minha isca preferida. Bora 10. A Borá 10 é a minha isca preferida. Eu peço muito de suco narese aqui na região de cidade tal ou de represa tal, certo? Ou rio tal. Escreve isso aí para mim, porque ajuda muito. Ajuda não só para mim aqui no canal, como ajuda todo mundo que visita, né? Vamos fazer desse acervo de iscas, que é o maior acervo de iscas do YouTube, um banco de dados de informações para você poder escolher, né? Você faz isso, ajuda o coleguinha, o coleguinha faz e ajuda você também, certo? Eu vou até as galhadas da ponta ali com ela, para ver se a gente consegue pegar com um tucunaré aqui. O anzal que eu coloquei nela, deixa eu só pegar na mão aqui. Eu estou na dúvida se é número 2 ou número 1, tá, pessoal? Acho que é número 1. Que é o que eu geralmente uso em iscas de 10 centímetros. É isso mesmo, é número 1, tá? Maruri, caju, vermelho. Não me lembro se eu mantive a garoté original, ou a argola original, mas já tirei e agratei aí. Esse anzal aqui fica muito bom, mantém o equilíbrio da isca, né? Ela está nadando perfeitamente. Olha, eu vou estralar um pouquinho o trabalho, acelerar, deixar ele mais errático. Aí como ali tem umas estruturas... Deixa eu ver se eu consigo... Ih, estou com medo de enroscar ali. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Trabalho mais nervoso. Não só zarando, ela vem dando umas barrigadas, batendo na superfície, né? Aí mergulha, dá um pulinho. Ó, coloquei aqui. Espero que não enrosque. Vou tentar trabalhar com um stick, ó. Eu tenho dificuldade, porque ela já está ali a 45 graus e à medida que a gente movimenta, ela não vai subir na vertical, né? Então, ela é uma zara, zara mesmo, tá, pessoal? Então, não vai ser uma isca para você fazer trabalho de stick. Ela não vai te dar esse recurso, certo? Se você precisa de um stick, aí nesse caso não é essa isca. Você vai procurar outro modelo. A gente tem... A gente está chegando aí a 400 vídeos de isca. Então, tem modelo à vontade para você assistir os vídeos aqui e escolher qual é o modelo de isca que você vai comprar aí de acordo com a sua necessidade na pescaria. Tá legal? Ó, infelizmente não deu. A gente passou aqui num ponto que é interessante. Volta e meia a gente acha um peixinho aqui. Mas bateu ali só um triquezinho. E infelizmente não veio nada. Certo? Então, essa foi a Top Gun 100. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Um abraço e até a próxima isca. Um abraço e até a próxima.